Olá, futuros colegas. Aqui novamente é o professor Luiz Miranda, das disciplinas de legislação tributária, comércio internacional, legislação aduaneira, entre outras aqui no Exponencial. No vídeo de agora, nós vamos comentar a questão 10 da prova 2 do simulado premiado 3 da Receita Federal. Ora, esta questão 10, ela tem o ID 229361 dentro do nosso sistema de questões do Exponencial. É uma questão de legislação tributária federal que fala sobre imposto de renda à pessoa jurídica, foi cobrada na prova de auditor fiscal da Receita Federal do ano de 2012. Do ponto de vista da estatística da questão, foi considerada uma questão muito difícil pelos nossos alunos. Lembrando que a estatística é apurada mediante a resposta dos alunos no sistema de questões, comparado com o gabarito real da pergunta. Do ponto de vista do comando da questão, é uma questão do tipo negativo, ela pede a alternativa incorreta. E, como eu já comentei em outros vídeos, é aquele tipo de questão aberta, que ele coloca de acordo com a legislação tributária em vigor, assinale a opção incorreta. Esse tipo de questão é bem complexo, porque ele deixa em aberto a possibilidade de cobrar diversos tipos de temas na mesma questão. Quando você tem um enunciado grande, a questão fica mais fechada, o examinador não tem muito como fugir daquele tema. Esse tipo de questão é a mais desafiadora para os candidatos. Pessoal, é uma questão realmente muito difícil, mas eu diria que, nesse caso, a Exaf não fugiu muito. Ela, pelo menos, se circunscreveu ao mesmo tema, não colocou temas muito diferentes dentro da mesma questão. Por que isso? Se nós formos no Decreto 3000, que é o RIR, que alguns brincam que, em vez de RIR, é o Faz-me Chorar, A questão pode ser resolvida observando, no capítulo 6, que são as disposições especiais sobre atividades e pessoas jurídicas, as atividades exercidas no exterior que têm um impacto em lucros, rendimentos e ganho de capital. Então, todas as alternativas dessa questão estão dentro dessa sessão 1 aqui. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos ver o que diz o caput do artigo 394. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital ofreídos no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. Comparando aqui, aqui está praticamente tudo correto. Vamos ver se continua tudo bem até o final da certida. O parágrafo 2º. Os lucros ofreídos no exterior, por intermédio de filiais sucursais controlados ou coligados, serão adicionados aos lucros líquidos para determinação do lucro real, quando disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Então, vejamos. O parágrafo 2º complementa a ideia do que vinha se desenvolvendo na certiva e diz e confirma realmente que essa certiva está correta e, portanto, não é o nosso gabarito. Então, nós vamos riscar aqui esta opção para diminuir um pouco a confusão. Vamos para a alternativa E de elefante. Serão computados na determinação do lucro real os resultados líquidos, positivos ou negativos, obtidos em operações de cobertura RED, realizadas em mercado de liquidação futura, diretamente pela empresa brasileira em bolsas no exterior. Será que isso está correto? O que diz essa sessão aqui, um pouquinho mais para baixo? O artigo 396, ele é literal. Serão computados na determinação do lucro real os resultados líquidos, positivos ou negativos, obtidos em operações de cobertura RED, realizadas em mercado de liquidação futura, diretamente pela empresa brasileira em bolsas no exterior. Portanto, pessoal, a alternativa E é uma cópia literal do artigo 396 do RIR, ou Regulamento do Imposto de Renda. Com isso, nós eliminamos a alternativa A e a alternativa E, sobrando a B, a C e a D. Vamos agora para a alternativa D de dado. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente no Brasil sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital. Será que está correto? Segundo o artigo 395, nós temos o seguinte. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuados diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente no país sobre os referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital e receitas de prestação de serviços. Ou seja, não temos nenhuma irregularidade na alternativa D, que, portanto, não é o nosso gabarito. Ok? Alternativa C de casa. Os prejuízos e perdas apuradas por filiais, sucursais ou controladas no exterior de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil não serão compensados com lucros oferecidos no Brasil para fins e apuração do lucro real. Será que está correta ou está errada? Segundo o parágrafo 8º do artigo 394, que diz aqui. Os prejuízos e perdas decorrentes das operações e rendas nesse artigo não serão compensados com lucros oferecidos no Brasil. Não serão compensados com lucros oferecidos no Brasil para fins e apuração do lucro real. Vamos ver o que diz o artigo 394 no caput. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas. E os prejuízos e perdas decorrentes das operações não serão compensados com lucros oferecidos no Brasil. Portanto, está correta a alternativa C. Restou a alternativa B de bola, que por eliminação está errada, sendo o nosso gabarito. Como é que a gente prova isso, que a alternativa B está errada? Vamos, então, para o artigo 394 novamente. Parágrafo 2º e parágrafo 3º. Os lucros oferecidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou colinadas, serão adicionados ao lucro líquido quando disponibilizados pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os lucros serão considerados disponibilizados para a empresa no Brasil, no caso de controlada ou coligada, na data de pagamento ou do crédito em conta representativa de obrigação da empresa no exterior. Aqui diz que serão disponibilizados para controlador ou coligado no Brasil na data do balanço do qual constar a sua distribuição para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil na forma do regulamento. Então, está errado. O que é correto seria na data do pagamento ou do crédito em conta. Esse é um erro bem sutil, mas está errado. Portanto, a alternativa B, se nós clicarmos aqui, vai aparecer como correto. Aqui embaixo, nós fizemos aqui um detalhamento por escrito, passo a passo, explicando onde se enquadra dentro do título, do subtítulo, do capítulo, a sessão das atividades de exercício no exterior, explicando os artigos principais dessa sessão e fazendo o contraponto de cada uma das assertivas em relação aos artigos. No final, a gente explica onde está o erro, para ficar bem claro para o aluno identificar e poder conferir. Realmente é uma questão muito difícil, porque ela cobra a literalidade da lei, mas, pelo menos, ela cobrou dentro de uma mesma sessão. Ela poderia ter sido mais cruel ainda, a ESAF, às vezes, ela cobra uma alternativa, uma questão do tipo aberta, como foi essa, mas a legislação de forma esparça. Pelo menos, se você estudou bem a questão de lucros, rendimentos e ganhos de capital, você poderia ter uma ideia já, para poder responder essa questão e, provavelmente, identificar o erro. Clica aqui, meu abraço a todos, minhas congratulações a quem acertou a questão, a quem errou a questão, não desanime, continue estudando, você está no caminho certo, estudando, fazendo exercícios, se equivocando, por quê? Hora de se equivocar agora, durante o simulado. Na hora da prova, você vai estar muito melhor preparado do que muita gente, que não está nem aí, achando que pode chegar com um resuminho debaixo do braço e passar na prova. Vamos falar da questão de número 14 da prova P2. Esta questão, pessoal, dá para confirmar aqui, no simulado, que é a questão de número 14. No sistema exponencial, sistema de questões, tem o ID 229301, foi cobrada na prova do ano de 2012, do cargo de analista tributário da Receita Federal. Do ponto de vista da dificuldade da questão, nossos alunos consideraram uma questão difícil. Novamente, uma questão do tipo negativa, pede a alternativa correta, a opção falsa, e, infelizmente, do tipo aberta, aquela que você pode pedir várias e diferentes abordagens dentro do mesmo tipo de tributo. Bom, gente, se nós analisarmos bem a questão, temos que ter tranquilidade com esse tipo de questão, nós vemos que a alternativa D de dado e a alternativa A de elefante falam de regime de competência. Então, provavelmente, elas estão muito próximas, ou estão dentro de uma mesma seção do regulamento do imposto de renda. As três primeiras questões, elas estão falando do quê? de dispensa de pagamento mensal, dispensa de pagamento, aqui na alternativa C, está vendo aqui? E a alternativa A, a mesma coisa, suspensão, redução do pagamento mensal. Então, essas três alternativas também remetem a uma mesma seção no mínimo. O que nós podemos dizer, do ponto de vista da legislação? A subseção 5, que fala de suspensão, redução e dispensa do imposto, é que se aplica para as alternativas A, B e C. Então, se nós vermos o que está escrito, observarmos bem o que está escrito no artigo 230, diz lá, Olhando aqui, O sujeito passivo, demonstrando, por meio de balanço ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago, excede o valor do imposto devido, incluído o calculado com base no real, pode suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês. Exatamente o que consta aqui do artigo 230. Portanto, pessoal, a alternativa A está correta, ela não é o nosso gabarito. O que diz a alternativa B de bola? Ficam dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que demonstrarem, por meio de balanço ou balancetes mensais, a existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. Novamente, a alternativa B está certinha, sem nenhum problema, e, portanto, não é o nosso gabarito. Vamos lá para a alternativa C. O pagamento do imposto de renda no mês de janeiro do ano-calendário fica dispensado se for demonstrado por meio de balancetes mensais relativos ao ano anterior e o valor pago já excedeu o valor devido no mês de dezembro. Gente, isso está muito estranho, né? Você está fazendo misturança, né? Desculpe o termo popular, misturança entre dois anos-calendários. Está cheirando mal, né, pessoal? Não só está cheirando mal, mas realmente está errado. O pagamento mensal relativo ao mês de janeiro do ano-calendário poderá ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal desde que fique demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base nas disposições das subseções 2 a 4. Ou seja, se nós formos olhar as subseções 2 a 4, a subseção 2 fala de base de cálculo, a subseção 3, resumidamente, tá, pessoal? Não vou entrar no detalhe. Fala de alíquota do imposto e a subseção 4 fala de deduções do imposto mensal. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no detalhe, confirmo para vocês que nenhuma dessas subseções fala nada de você compensar com o valor de dezembro do ano anterior. Então, com o bom senso, vocês já meio que desconfiariam dessa alternativa que está errada. Realmente, é o gabarito da questão. Vamos para as alternativas DE explicar para vocês como elas estão corretas. A inobservância do regime de competência quanto à apuração da escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução somente constitui fundamento para o lançamento do imposto ou diferença do imposto se dela resultar a postergação do seu pagamento para o período de apuração posterior ao que seria devido. Ou seja, na prática está dizendo que se você não observar o regime de competência, só vai ter lançamento complementar se houver postergação de pagamento. Mas vamos lá ao artigo 273, que está dentro da seção de observância do regime de competência. A inexatidão contra o período de apuração de escrituração, rendimento, receita, custo ou dedução ou do reconhecimento de lucro somente constitui fundamento para o lançamento do imposto, diferença do imposto ou altergação monetária quando for o caso, ou multa, quando dela resultar, o quê? A postergação do pagamento para o período de apuração posterior ao que seria devido. É exatamente o que consta da alternativa D de dado. Portanto, ela está corretíssima. E a alternativa E, a inobservância do regime de competência quanto à apuração de receita, rendimento, custo ou dedução ou do reconhecimento do lucro somente constitui fundamento para o lançamento de imposto ou diferença de imposto se dela resultar redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração. O que nós vimos aqui é exatamente o que consta do inciso 2, pessoal. Portanto, os dois incisos do artigo 273 do RIR foram desdobrados em duas assertivas aqui nessa questão e estão corretos. se nós clicarmos aqui, graças a Deus, apareceu a informação de que nós acertamos a questão. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui na parte escrita, nós fizemos aqui a divisão dos tópicos, onde a gente coloca a seção de inobservância e o regime de competência, onde se insere o artigo 273, que trata da escrituração de receita e regime de competência e onde estão inseridas as alternativas DE. E a subseção 5, de suspensão, redução e dispensa do imposto mensal, onde tem o artigo 230, que pega as assertivas A, B e C. Ok? Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma angústia, sugiro dar uma lidinha nessas duas subseções aqui e vai esclarecer de maneira bem tranquila. Pessoal, uma vez mais, minhas saudações para aqueles que acertaram a questão, estão bem preparados. Aos que erraram, novamente, não desanimem, não se sintam diminuídos, não fiquem desanimados, não fiquem com aquela sensação de que é muito difícil. Muito pelo contrário, gente. Praticando, continuando, testando. Quando você erra, minha sugestão, vá à subseção, regularmente, dá uma lidinha e tanto você ler, tanto você treinar, vai ficar armazenado no seu cérebro. Isso eu te garanto. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a questão de número 15 do simulado. da prova 2 do simulado 3. A questão de número 15, no nosso sistema de questões do exponencial, tem o número 210399, foi cobrada no ano de 2013, na prova de analista administrativo do DENIT, também pela ESAF. do ponto de vista de dificuldade da questão, foi considerada como uma questão difícil. Ela fala, basicamente, sobre retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal. é uma questão muito específica sobre a necessidade dos órgãos da administração pública federal efetivar a retenção de tributos quando estão pagando alguma coisa. É uma questão do tipo positiva, que pede a alternativa correta. E assim sendo, vamos a ela. Para resolver essa questão, gente, nós precisamos de uma instrução normativa da Receita Federal. A instrução normativa 1234 de 2012, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta, autarquias e fundações, empresas públicas, sociedades e economia mista e demais pessoas jurídicas que mencionam a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou serviços. Ou seja, a empresa pública contrata alguém como é que vai funcionar a retenção de tributos quando ela paga pelo serviço prestado. Vamos lá. Alternativa A. Haverá retenção do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social da Cofins e da contribuição para o PIS-PASEP sobre os pagamentos efetuados à pessoa jurídica amparada por medida judicial liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Sim ou não? O que vocês acham? Pelo que diz o artigo 36 da gestão normativa, diz que, no caso da pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas hipóteses que se referem ao inciso 2, 4 e 5 do artigo 151 do Código Tributário Nacional ou por sentença judicial transitada e julgada, determinando a suspensão do pagamento do imposto de renda ou quaisquer das contribuições relacionadas nesta IEM, o órgão ou entidade que efetuar o pagamento deverá calcular individualmente os valores do IR e das contribuições consideradas devidas, aplicar as alíquotas correspondentes e efetuar o recolhimento em DARF distinto para cada um deles utilizando os seguintes códigos. que, portanto, o que acontece haverá retenção. Então, encontramos na primeira alternativa o gabarito da questão. Vamos olhar as demais, pessoal. Não será devida a retenção do imposto de renda e da contribuição social do lucro líquido, cabendo, entretanto, a retenção da contribuição para o PIS e da COFINS nos pagamentos efetuados a título de transporte nacional de cargas efetuados por empresas nacionais. Isso é um pouco mais complexo, né? Mas vamos ver o que diz a instituição normativa. O artigo 5º diz que não será devida a retenção para o PIS e da COFINS cabendo, nessa hipótese, a retenção do imposto de renda e da contribuição do lucro líquido. A título de transporte internacional de cargas efetuados por empresas nacionais. Qual que é o problema aqui, gente? É inversão, né? Diz que não será devida a retenção do imposto de renda e da contribuição do lucro líquido cabendo a retenção do PIS e das COFINS. Aqui diz o contrário. Não será devida a retenção da contribuição do PIS e da COFINS cabendo a retenção do imposto de renda e da contribuição social do lucro líquido. Um erro bem sutil, bem sacana, usando o termo popular, mas realmente está errado. Portanto, a alternativa B não serve. Vamos riscá-la. Alternativa C de casa. Não haverá retenção dos pagamentos efetuados por autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista a título de aquisição de petróleo, gasolina, gás natural, óleo diesel, gás de perfeita de petróleo, queroseno de aviação, demais derivados de petróleo, gás natural, álcool, biodiesel e demais biocombustíveis. Bom, o que diz aqui? O inciso 19 do artigo 4 que diz que não serão retidos os valores correspondendo imposto de renda das contribuições para aquisição de petróleo, gasolina, gás, óleo diesel, etc, 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 pelas pessoas jurídicas dispostas nos incisos 4 a 6 do capítulo do artigo 2º. Olha como é complexo. Nós formos no capítulo do artigo 2º que diz empresas públicas, sociedade de economia mistas e demais entidades. Qual que é o probleminha, pessoal? Na alternativa diz aqui autarquias e autarquias não está incluso aqui. Os incisos eram incisos 4 a 6, a autarquia está fora. Incisos 4 a 6. bem detalhista, bem complexo. Está errado. Portanto, além dessa aqui, nós vamos eliminar essa daqui. Haverá retenção apenas do IR e da contribuição social sobre o do político nos pagamentos efetuados pela aquisição do mercado interno de sementes e frutos oleaginosos. Alternativa a B de dado. O que diz aqui o nosso artigo 5º? Não será devida a retenção do PIS e da COFINS, cabendo-se nessa hipótese a retenção do IR renda com a produção social do público líquido. Se nós formos para o inciso primeiro, utilizando-se do código de arrecadação 8.767 nos pagamentos efetuados. inciso H pela questão dos produtos a seguir. Sementes e mudas destinadas a semeadura e plantia. Qual que é a maldade aqui da ESAF? Na verdade, ele diz em sementes e frutos oleaginosos. O correto seria sementes e mudas. Então, caiu o erro da alternativa D. Vamos riscar também a alternativa D. Por fim, alternativa E de elefante. Nos pagamentos com glosa de valores constantes na nota fiscal, sem emissão da nova nota fiscal, a retenção deverá incidir sobre o valor efetivamente pago na nota. O que diz o regulamento? A instalação gramativa. Artigo 2. Parágrafo 10 diz o seguinte. em caso de pagamentos com glosa de valores constantes na nota fiscal, sem emissão de nova nota fiscal, retenção deverá incidir sobre o valor original da nota. E a alternativa estava dizendo que é o valor efetivamente pago da nota. Está diferente. Está errado. vocês devem estar surpresos. É uma questão bastante difícil numa prova de analista administrativo do DENIT. Mas é isso aí. A alternativa correta se nós conferimos pelo sistema é A. Realmente, parabéns, você acertou. E logo abaixo, o nosso colega Renato Valente fez aqui as observações super detalhadas sobre cada alternativa. Indicando que a alternativa A é o labarito. Em vermelho, as alternativas B, C, D e E que estão erradas. Fazendo as devidas anotações. Pessoal, espero que vocês tenham acertado. Se por acaso não foi assim, continuem estudando, continuem se dedicando e o conhecimento vai se armazenando. E quando chegar na hora da prova, vocês vão estar 100% preparados. Eu tenho certeza disso. A questão 16 no nosso sistema de questões exponencial tem o ID 115941. É uma questão de legislação tributária, mais especificamente do imposto de renda pessoa jurídica. Esta questão foi cobrada no último concurso, em 2014, na prova de Auditor Fiscal da Receita Federal. Do ponto de vista da estatística, ela foi classificada como sendo uma questão difícil. Para minha surpresa. Vocês vão entender por que depois durante o comentário da questão. É uma questão do tipo positiva. Quando eu considero a questão positiva, é aquela questão que pede a alternativa correta. E o comando da questão diz exatamente o seguinte. Caracteriza omissão de receita e não mera presunção de omissão de receita, constituindo prova suficiente para o lançamento do imposto de renda e desfavor da pessoa jurídica. o que? Então, o examinador põe aí cinco opções de situações hipotéticas e pergunta qual delas que é considerada omissão de receita. Ou, colocando de outros modos, qual das situações a seguir que não dá para o cidadão impugnar ou alegar alguma coisa em seu favor. É importante a gente diferenciar as duas situações. A presunção de omissão de receita é uma situação em que o auditor fiscal estabelece uma teoria, faz o lançamento e o contribuinte pode impugnar esse lançamento ou fazer as suas alegações e tentar evitar a cobrança. E, do outro lado, existe aquela situação que não tem desculpa, pessoal, falando de uma forma mais simples. A legislação prevê que não tem como justificar, não tem como impugnar. Se o cidadão for surpreendido naquela circunstância, ele vai ser obrigado a recolher o imposto. Quais são as cinco opções? Primeira delas, falta de emissão de nota fiscal ou documento equivalente por ocasião da efetivação das vendas das mercadorias. Alternativa B, falta de escrituração de pagamentos efeituados, ou seja, falta de registrar na contabilidade. C, manutenção de obrigações já pagas registradas no passivo. D, divergência entre quantidade de matéria-prima registrada na entrada e a soma das quantidades de mercadorias registradas na saída com os produtos em estoque. diferença de valores no confronto entre a movimentação bancária contabilizada e a receita oferida registrada. Pessoal, de novo, a questão pede aquela situação em que não tem desculpa. Eu diria que para resolver essa questão você não precisa nem conhecer muito da legislação tributária federal. Uma boa dose de bom senso a gente consegue acertar. A resposta da questão como alguns de vocês devem ter imaginado é a alternativa A. Falta de emissão de nota fiscal ou documento equivalente por ocasião da venda das mercadorias. Gente, com todos esses programas de você cadastrar seu CTF, toda a questão de conscientização da população relação à importância do documento fiscal etc, etc, etc. A única situação em que o contribuinte não tem como inventar desculpa ou dizer não, veja bem, não é bem assim, não é isso que o senhor está pensando, a única situação que não dá para alegar ou impugnar ou tentar impugnar é a falta de emissão de nota fiscal. Então, isso realmente não tem desculpa. Apesar de vocês, muitos de vocês concordarem comigo, eu vou provar isso com a leitura da legislação. O artigo 283 do regulamento do imposto de renda diz claramente caracteriza a omissão de receita ou de rendimentos inclusive ganhos de capital a falta de emissão de nota fiscal recibo ou documento equivalente no momento de efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de eliminação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços bem como a sua emissão com valor inferior à da operação. resumindo, está positivado no regulamento de que se você não emitir uma nota fiscal o fisco vai te pegar. Entendeu? Então, gente, isso é uma coisa mais ou menos óbvia, tranquila, por isso que me surpreendeu que os alunos tenham classificado como uma questão difícil. Porque todas as outras situações, por exemplo, falta de escrituração dos pagamentos efetuados, você pode, dependendo da situação, comprovar que isso não foi feito por fraude, foi feito, de repente, por um equívoco, ou realmente foi feita a escrituração de uma maneira que não está muito clara. manutenção das obrigações já pagas registradas no passivo. Também, divergência entre quantidade de matéria-prima registrada na entrada e a soma das mercadorias da saída com produtos em estoque. É outra situação que pode acontecer alguma divergência que seja relativamente simples de explicar. E diferença de valores no confronto em movimentação bancária contabilizada e a receita ao freio da registrada. Gera suspeita? Gera suspeita, mas se você conseguir comprovar com documentação idônea, beleza, agora, gente, o único erro que não tem desculpa, não dá para tentar argumentar, é não emitir nota fiscal. Certo? Se vocês quiserem dar uma olhada nos comentários por escrito, pode clicar aqui na aba comentários. O professor Davidson fez os comentários muito bem detalhados, inclusive colocando as outras opções do regulamento do imposto de renda explicando as situações. Tá bom? É uma explicação muito bem detalhada, muito didática, tanto que recebeu uma boa avaliação pelos alunos que já acessaram. Vamos aqui fazer aqui uma resposta pelo sistema, né? Parabéns, você acertou. E fica aqui meus cumprimentos para os futuros colegas, tanto aqueles que acertaram a questão, quanto aqueles que porventura tenham se equivocado. vocês estão no caminho certo, estão fazendo exercícios, estão se preparando, estão treinando e um dia desses vão encontrá-los lá nos corredores da Receita Federal. Vamos falar da questão 17 que completa o bloco de questões de legislação aduadeira e legislação tributária. A questão 17 no nosso SQ, sistema de questões, tem o ID 11 5935. É do último concurso, do ano de 2014, da prova de auditor fiscal da Receita Federal e cobra conhecimento sobre o IPI. Uma questão interessante, gente. Muito bem pensada. É uma questão que foi considerada uma questão difícil pelos nossos alunos. É uma questão que, do ponto de vista do comando dela, pede alternativa incorreta. Ou, como eu costumo dizer, uma questão negativa. O que diz o enunciado da questão? São imunes da incidência do IPI, exceto, então, a questão pede conhecimento da Constituição Federal com relação à parte tributária. Como que nós podemos abordar esta questão de uma maneira mais tranquila? A gente tem que procurar identificar aquelas coisas que nós sabemos de memória, que são relativamente simples e eliminar das opções que estão à nossa disposição. A primeira delas, pessoal, é a famosa imunidade, que eu costumo brincar, a imunidade completa. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão. Isso a gente ouve em todos os cursos direito tributário, legislação tributária, sobre a famosa imunidade dos papéis. Então, a imunidade de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão é uma imunidade completa. Por quê? Na seção 2 das limitações poder tributar no artigo 150, diz claramente o seguinte no seu inciso número 6. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão. Ou seja, o que consta aqui da nossa alternativa B de bola não sofre nenhum tipo de tributação. Então, a gente pode tirar tranquilamente e é uma das assertivas mais fáceis de eliminar porque é um tema recorrente. Vários cursos aqui. O que mais, gente, que a gente sabe de memória que não incide tributos? Aliás, pode até incidir, mas a gente brinca que é burrice fazer isso. Na exportação. Na exportação, todos os tributos são retirados, porque você tributar o produto na saída, você está diminuindo a competitividade da sua economia. então, tributar a exportação é coisa que não cabe na moderna economia de nenhum país. Então, se você lê a alternativa C, são imunes da incidência do imposto sobre produtos industrializados dos produtos industrializados destinados ao exterior. eu vou até arriscar aqui, mas você pode, com certeza, duvidar de mim. Será que isso mesmo está na Constituição, professor? Vamos ver. O que diz aqui a Constituição? Marquei aqui produtos industrializados, no inciso 4, que diz, compete a União instituir o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, no parágrafo 3, diz que o imposto previsto no inciso 4, que é o IPI, não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Perfeito. Confirma o que a gente já sabia de memória. Na exportação, não tem IPI. Beleza, pessoal, sobraram três opções. A primeira delas, o ouro, a letra D, das aeronaves, e a letra E, da energia elétrica. Pessoal, quem já estudou direito tributário aqui no exponencial e se lembra da aula de impostos estaduais, deve ter na memória a questão da energia elétrica. Na questão da energia elétrica, existe uma forte discussão em cima dela, mas o que é importante do conceito da energia elétrica é que ela é tributada do ponto de vista estadual. O que incide na energia elétrica é o ICMS. Então, IPI está fora da discussão. discussão. Vamos ver aqui na Constituição. Seção 4. Dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Compete aos estados e do Distrito Federal instituir impostos sobre operações... na verdade, o inciso 2. para dizer que é o ICMS. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir ICMS. Vamos descer um pouquinho. Na verdade, vou pular aqui que é mais rápido. Parágrafo 3. A exceção dos impostos que tratam o inciso 2, ou seja, a exceção do ICMS, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, de invasos de petróleo, combustíveis e minerais. Então, isso dito de outra forma, confirma que a energia elétrica derivada do petróleo e combustíveis e minerais são tributados pelo ICMS. Como a questão é de IPI, ele está perguntando imunidade de IPI, não temos problema aqui na alternativa E. Ok? O que sobrou aqui, pessoal? Sobrou a alternativa A e a alternativa D. Vamos pensar. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento comercial, ou seja, quando é usado como reserva monetária, é um produto, gente? É alguma coisa que a gente pode considerar como seja industrializado? Não, né, gente? Então, o ouro, quando é utilizado como ativo financeiro ou instrumento comercial, ele não é um produto totalmente dito. Ele é como se fosse uma moeda. Ou seja, faz todo sentido que ele tem imunidade do IPI. Mas, como vocês têm todo o direito de duvidar, vamos colocar aqui a letra da lei. Vamos lá. vamos encontrar aqui. Parágrafo quinto diz assim. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento comercial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5 do capítulo, devendo a operação de origem, sendo devido na operação de origem. A lei que está mínima será de 1% assegurada a transferência do montante da arrecadação dos seguintes textos. O que diz o inciso 5 do capítulo? Operações de crédito câmbio seguro ou relativos a títulos e valores imobiliários. É um nome bonito para falar do IOF. Ou seja, a alternativa A, o ouro é imune da incidência do IPI porque nele incide quem? O IOF. Da mesma forma que a alternativa E é imune da incidência do IPI à energia elétrica porque nela incide o ICMS, a alternativa A, o ouro, é imune do IPI porque nele incide o IOF. Sobrou a alternativa D, aeronaves de uso militar vendidas à União. Bom, a aeronave com certeza é um produto industrializado. não há dúvida nisso. O fato dela ser vendida à União ou vendida a um particular ou vendida a uma empresa aérea não muda em nada a questão da incidência do IPI. E, de fato, não consta nada na Constituição a respeito de venda de aeronaves militares para a União serem imunes de IPI. portanto, o erro está na alternativa D de dado. Fazendo o teste aqui no sistema, parabéns, você acertou. Mais embaixo, nós temos aqui comentário do professor Pablo Rodrigues que explica claramente cada uma das alternativas e deixa claro que o gabarito é a letra D de dado. Fica aqui meus cumprimentos para quem acertou, fica aqui meu incentivo para quem porventura tenha se enganado e desejo me revê-los no próximo na próxima questão, no próximo simulado. Um forte abraço a todos e até a próxima. tchau. Tchau. Tchau.